Aldeia de Penha e Garcia É uma encantadora aldeia, localizada no concelho de Idenhá Nova, na região de Castelo Branco, Portugal. Envolvida por paisagens montanhosas e uma história rica, a aldeia oferece um refúgio tranquilo e pitoresco, ideal para quem busca um lugar calmo e relaxante. No ponto mais alto de Penha e Garcia ergue-se o imponente Castelo Medieval, que, apesar de estar parcialmente em ruínas, oferece uma vista magnífica sobre os vales e montanhas ao redor. O castelo, originalmente construído para defesa contra invasões, guarda memórias de uma época em que a aldeia desempenhava um papel estratégico. Além da herança histórica, Penha e Garcia é famosa pela sua cascata e pela Rota dos Fósseis. A cascata desce entre rochas e forma piscinas naturais, um verdadeiro convite à paz e à desconexão. O som relaxante da água corrente, o ar puro e a natureza envolvente criam um ambiente perfeito para descanso e meditação, tornando o local uma verdadeira joia escondida. A tranquilidade é a palavra de ordem e o cenário é ideal para quem procura um refúgio longe da agitação, onde a simplicidade e a beleza natural se encontram em perfeita harmonia. Venha explorar este destino encantador e descubra a paz que só uma aldeia histórica cercada por paisagens deslumbrantes e uma cascata relaxante pode oferecer.